Música Treno, vamos descer Música Ó, hoje nós vamos derrotar o Zap Combinado? Toca aí Você tem medo do Zap? Música Batmazinho, nós vamos derrotar o Zap hoje? Sim Vamos mostrar para a mãe a nossa fantasia Sim Porque hoje nós estamos muito... Cadê os músculos? Olha que menino musculoso O Zap vai ficar com medo da gente Vamos derrotar o Zap Como? Derrotar o Zap Isso aí, vamos entrar Mostrar para... Ah, essa máscara aqui está me deixando... Acabou a minha água aí de fundo Vamos lá mostrar para a mãe Já, força Isso aí, vamos lá, vamos lá, entra, pode entrar Amor Batmaz? Sim O carnaval já acabou Mas isso aqui não é fantasia de carnaval Conta para ela, Brenin O que que vai acontecer hoje? Ô mamãe, o papai... O Zap vai vir aqui em casa É, isso mesmo O Zap vai vir aqui em casa O Zap vai vir aqui em casa E a gente se prepara... Vamos se preparar, né? Vamos derrotar ele Porque ele vai vir a primeira vez em 2023 Ele mandou no WhatsApp Cadê a Helena e o Piero? Estão na escola Estão na escola? Muito bem Vamos esperar eles chegarem Ok? Está forte, hein? Dá um soco aqui Os carnaval estão vindo Breno, eles estão vindo Vamos contar para eles Ali eles, ó Estão chegando da escola Piero Start e Helena Start Oi, Breno Oi Oi, pai A gente vai contar uma coisa para vocês Pode entrar ali Pai, por que eles estão fantasiados? Estão fantasiados de bate Porque vocês vão saber hoje Pode entrar Vai, Breni Vai com eles Como foi a aula? Foi bem legal, pai Foi bem legal? Sim, várias matérias legais Recreio, caça física Foi aula, filha? Foi bem Foi bom? Muito bom Tá, senta aí Que o Breno vai contar uma coisa para vocês Irmãos O Zap vai vir aqui em casa hoje O Zap vai vir aqui hoje? Sim O Zap mandou a mensagem para mim no WhatsApp Por isso, né, Breno Que você está com A roupa do Batman Toda musculosa Mas faz tempo que ele não vem? Faz Ele falou que vai ser a primeira vez em 2023 E nós todos vamos se preparar Para derrotar ele Posso contar com você, Pêro? Sim Helena, posso contar? Sim Amor Breno, posso contar com você? Muito bem, Breno Cadê o Mookie? Aê, fortão Então Vou pegar a roupa de vocês Beleza Tem tema hoje? Tem Tem? Beleza Vamos fazer o tema também Helena Eu tenho uma fantasia que eu comprei nova Que você nunca viu Essa aqui Um, dois, três Nossa, Helena Essa é a fantasia da Mulher Maravilha Você gostou? Gostei Ficou muito bonito em você Qual o seu grito de guerra? Bora, viu? Ô, papai Oi, filho Não tem mais outra fantasia pra mim? Você quer outra fantasia? Sim Eu tenho outra fantasia Tá preparado? Sim Um, dois, três Aí, Breno Ficou bonitão, hein? Papai, falta o escudo Falta o escudo Do Capitão América Aqui está ele O escudo Vamos ver como é que você vai ficar agora Coloca o escudo Nossa Vamos vencer o zap Vamos vencer o zap Juntos Capitão América Vá ali e fala com a sua mãe Que eu tenho uma missão para o Pier Agora E olha que eu sei você, tá vendo? Ó Ó Aê, mano Levanta um pouquinho a máscara Eu tenho uma missão para você Qual foi, chefe? Pode mandar qualquer um Tá vendo essa aqui? Uma bola da copa? Uma bola da copa Você tem que pagar Dez embaixadinhas Só dez? Só dez Tá bom Fica ali perto da Acho que lá para não cair na piscina Vamos ver Se você vai conseguir Acho que não tem muito espaço Vamos ver isso aqui, ó Tá Vai Pode ir? Pode ir Dez embaixadinhas Um, dois, três, quatro Cinco, seis Seis, quatro, que eu não piscina Vai Não, pera Tá, se concentra Vai, eu não pego na piscina Vai, pude Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove Dez, onze, doze, treze, quatorze Boa Tá bom Vou aí, vou mais sozinha, vai Bozilene Está preparada? Sim Um, dois, três Pronto Ficou muito legal Vamos capturar o Zap hoje? Bora lá Bora Então, pessoal Nós todos aqui estamos prontos Sim E vamos tentar procurar o Zap Vamos Vamos entrar na casa É Então, só bora Bora Vamos fazer uma geral, hein Primeiro em volta da casa ou dentro? Acho que bora primeiro em volta Tá Tá Ó Aqui já começa com uma piscina, né? Vamos ver se ele não está ali, ó Na casinha da Helena Se ele estiver na casinha A gente vai pegar ele Então bora lá na casa? Vamos Quem vai ser o corajoso? Eu Eu vi na Helena, não está Não? Não Olhou, Helena Na sua casinha não está? Não Ai, pelo menos na casinha Que sorte Será que ele está? Porque aqui dá para se esconder Vamos ver Ali, galera, ó Tem uma cadeirinha até Não mostra muito, não É, não mostra muito Vamos ver Aqui atrás Está aí Não Tá Vamos ver Aqui tem o chuveirinho O Zap podia muito bem viver aqui, sabia? Teria uma casinha ali e um chuveiro para tomar banho E a comida E a comida Podia comer frutas, ó Tem um pé de limão Tá Então Vamos fazer o seguinte Vamos entrar lá Vamos entrar dentro da nossa casa Vamos, vamos, vamos Vamos ver todas as partes Da casa Cozinha não está Na sala Na sala não O quarto de brinquedo Vamos ver o quarto de brinquedo Vamos Zap, Zap Não? Zap, você tiver Quarto gamer, quarto gamer Quarto gamer é bom para quem? Nossa, não estava essa bagunça, hein? Será que já esteve por aqui? A gente não sabe Tem lá Tá Gente, o que é isso na sala? Vamos ver Tem alguma coisa na sala, vem O que, amor? Uma caixa Caixa? Zap Ah, não Minha poltrona Chegou a poltrona Tá Então Ele não está Ele não está aqui Vim Aperta 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 Tá Chega de brincadeira O vídeo é sério Vamos ver a parte de baixo Se ele não estiver aqui Vê do ladinho Do ladinho aí Tem alguém aí? Se eu estiver aqui O único lugar vai ser a casa antiga É Nada Foi Vamos Vamos Que logo está chegando A noite Viu, gente? Logo vai chegar a noite Se a gente não encontrar ele de dia A noite será terrível A noite ele vai junto? Sim, porque Eu também tenho muito medo Vamos ver a nossa garagem aqui Vamos ver Vamos Será que ele está aqui dentro? Será? Acho que ainda não Não, aqui dentro não Lembro Lembro Nossa Só que ele não está Porque ele Eu acho que ele só vem à noite Eu tenho uma grande ideia Qual? Vamos para a casa antiga Bora Vamos Vamos voltar para ver quem topa Breno, vamos para a casa antiga? Vamos Helena? Vamos Mamãe América? Sim Todos concordaram Eu também concordo Bora Então, família Nós vamos agora Para a casa antiga Beleza? Sim Vamos E em 2023 Nós vamos capturar O Zap Zap Vamos lá Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E bora Super-heróis de carro Todo mundo cinto? Todo mundo cinto? Sim Confirma ali Bora Pessoal, acabamos de chegar Na casa antiga Breno Oi Você está com bico? Não Nossa, o super-herói com bico não pode Com bico não, chupeta Aí Agora sim Então Vamos ver Se a gente vai encontrar eles Beleza? Mostra a casa aqui A casa Antiga A casa que está sinistra Porque o Zap já esteve aqui muitas vezes Vamos Bora Bora Vamos Mamãe América Vamos 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 descer todo mundo do carro A rua está bem tranquila aqui Está estranho Né? Você não acha que a rua está estranha? Está estranha É verdade Mamãe América Ó Aqui está a chave do portão Vamos com cuidado Porque a gente não sabe O que vamos encontrar Breno Fica focado, tá? Se tu ver ele Tu pega o escudo aqui, ó E se protege Para ele assim, ó Bota o escudo certinho Vamos entrar por esse portão Ai meu Deus Estou com medo Também One Two Three Piero Homem-Aranha Vem cá Você Vai ali atrás Para ver Tá? Tá Pega aqui, ó Nós vamos ficar esperando aqui Breno, está vendo ele? Não Vai, gente, Breno Nós estamos aqui Nós estamos te seguindo, tá? Tá Ai, tu deu muito medo, gente Tem alguma coisa aí, Breno? Não Vira para os lados Para ver No corredor ali no cantinho Nada? Nada Tá Vem, então Vamos entrar dentro Ainda bem, pessoal Que não Não teve nada, né? Ai, gente Tá bem Tá bem Cadê o Pirão? Pirão está ali, ó Está tudo tranquilo até agora Olha que legal ali, ó Quem consegue entender? Escola da Slime Então Bora Aqui fora, gente Tá vazio Não tem nada Vamos lá para dentro agora? Vamos Espera um pouquinho aqui O Batman está namorando a Mamãe América Vamos A chave está aqui e eu vou abrir Boa O Breno já está olhando a janela Mamãe está junto Calma, calma, calma Espera Espera Calma aí, está aí? Zap Zap Sai daí agora Aparece o seu homem Espera um pouquinho, Breno Breno, vem cá, Breno Breno, ele pode te pegar aí, Breno Vem aqui, vem aqui, Breno Vamos ficar com todo mundo junto, tá bom? Não tem luz aqui? Não tem luz? Não sei Liga a luz, amor Ufa, tem luz O Breno ligou aqui Agora O banheiro está vazio? Deixa eu ver Que às vezes ele pode estar escondido aqui Liga a luz Nossa, a tomada está feia O banheiro está livre Não está com vestígio Não está com vestígio que foi usado Será que tomou banho? Acho que não Uma toalha preta aqui Tem uma toalha preta aqui no banheiro Ainda de malandro Que que silvio, ó Tem bom gosto Toalha preta no banheiro Toalha preta no banheiro Que não é nossa, amor Deixa eu ver Ali, ó Olha a toalha de banho preta O que tu acha que é isso, Breno? Será que é do WhatsApp? Eu acho que ele toma banho Pelo menos é O banheiro O banheiro está pronto aqui, ó O amor, tem um chinelo aqui, ó Chinelo? Chinelo Nossa Nossa aqui, ó Um saco preto Algumas coisas é nossa Outras não é nossa Zápio, eu tenho uma vassoura Eu tenho mesmo que usar Peraí Peraí Vem aqui, todo mundo Vem aqui Olha Uma coisa que eu encontrei Junta, junta, junta Tem uma coisa aqui Que vocês não se ligaram Presta atenção no meu dedo Ó Lá? Não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vai, vai Sai daí Passa, passa Peraí Peraí Peraí, que eu vou dar uma olhada aqui Vou tentar dar uma espiadinha Será que o Zap está escondido aqui? Gente, tem um buraco no dedo Esse buraco não tinha antes Não tinha Aperto assim Nunca estive Sinistro, hein Tá, mas ele não está aqui E não está na casa Vamos ver A gente não está vendo, né O que a gente pode fazer? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó Vamos para casa E o Zap, geralmente Ele queimou? Ai O Zap, geralmente Ele aparece à noite Né? É por isso então, eu acho Por isso que a gente não achou ele Não achamos nem uma pista, entendeu? Porque geralmente é à noite, gente É Então E se o Zap não estiver lá em cima do sol, sentado, deitado, dormindo? Não, eu acho que não Porque Senão Ele ia cair Porque isso aqui é forrinho Não aguenta uma pessoa Não é laje, né? Não é laje Não é gesso Gesso é pena Então Vamos fazer o seguinte Vamos para casa E quando cair a noite A gente fica esperando ele Se por acaso O Zap Aparecer A gente começa a gravar Senão a gente não grava, né? Vai gravar o que se não aparecer? Gente, graças a Deus Que ele não está por aqui Sorte Combinado? Aliviado Sim Então Então gente, vamos para a nossa casa? Vamos Volta Vamos para a casa Vamos embora Que eu acho que aqui Está tudo tranquilo Venho, venho Venho Fecha a porta Baby América Consegue tirar a chave? Não Do outro lado Óbvio Agora é só tirar Pega Ajuda você Aí Aí Vamos 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 Entra aí no carro Todo mundo Vamos embora Que ele não está aqui Tchau Vamos finalizar o vídeo Para dar tchau para a galera Sim Tchau galera Até o próximo vídeo Tchau galera Até o próximo vídeo Se o Zap aparecer A gente volta a gravar E a gente dá uma dica Uma coisa Mostra para vocês Isso aí Então galera Deixa o like no vídeo É isso Se inscreva no canal E tchau Valeu Tchau O que é isso Que a tua mãe te deu O que foi Que a tua mãe te deu Ali Mostra para o pessoal O que eu dei para ele Mostra Chupeta Tu tem que largar A chupeta Meu Já largou Já largou Tá bom Tchau Tchau